Música Precisando daquele sofazão sob medida? Ou fazer a reforma do seu estofado com garantia e qualidade? Venha para Estofados Rigoni. Aqui você vai encontrar cama box, cabeceiras, poltronas, puffs, almofadas e cadeiras. Estofados Rigoni. A sua satisfação é o nosso maior objetivo. Rua Azevedo, Portugal 800, centro, em frente a Comercial Oeste. KM Motos. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para a sua motocicleta. Seja ela nacional ou importada. Peças. Completa loja de acessórios. Completa oficina, pintura e restaurações. Equipe altamente treinada e especializada para melhor atender. Então vem agora para a KM Motos. Sua motocicleta nas mãos de quem entende. Avenida Nereu Ramos, 2185. No bom sucesso. GP, todos e comunicação visual. Há 40 anos atendendo você com comprometimento, qualidade, garantia e uma equipe de profissionais altamente qualificados para realizar os seus projetos. Agora a GP traz uma grande novidade, que é a sua loja física de suprimentos para comunicação visual. Contando com uma linha completa em adesivos, chapas acrílicas e acessórios. Revenda autorizada em Primax. Rua Saldanha Marinho, 43, Trianon. Materiais de construção é com a Construarte. Desde a fundação até o acabamento. Grandes marcas e os melhores preços sempre. O melhor atendimento e a qualidade que você já conhece. Construarte Materiais de Construção. Avenida Paraná 696. Bom sucesso. Construarte. É o supermercado. Só aqui você encontra qualidade e economia todos os dias. Tudo em gêneros alimentícios, completo açougue, hortifruti, bebidas, padarias e muito mais. O TEL é aberto de domingo a domingo, das 9h às 22h. E aos finais de semana, aquela deliciosa carne assada e maionese. TEL Supermercado. Prazer em servir. Rua Chavantes, 399 Vila Carli. E o sempre é do Pé. Joari Automecânica. Revisão e manutenção preventiva em toda a linha de nacionais e importados. E mais, troca de correia dentada, suspensão e freios, embreagem, limpeza e arrefecimento, scanner, sangria eletrônica de freios e muito mais. Venha você também para a melhor oficina do sul do mundo. Joari Automecânica. Rua Madeu Rocha Karpinski, 144. No bom sucesso. Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido, lavagem convencional e a seco. Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e muito mais. Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto. Paris Lavanderia e Tinturaria. Rua Guaíra 3557, esquina com a Saldanha Marinho, no centro. Desmanche e comércio de peças 170. Aqui você vai encontrar um amplo estoque de peças usadas com procedência e garantia. Motor, caixa de câmbio, injeção eletrônica, suspensão, freios, lataria e um completo serviço de mecânica em geral. Desmanche e comércio de peças 170, a loja do Racha. Bairro Planalto, IPR 170, no Alto Cascavel. A Relojoaria Pérola 2 não vende apenas peças, vende sonhos. Mais de 19 mil itens. Entre joias, relógios, presentes, utilidade doméstica e muito mais. Sempre inovando para melhor atender. Relojoaria Pérola 2. Há 58 anos, fazendo parte de muitas histórias. Rua Saldanha Marinho, número 1255, no centro. Buenas, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, o programa Rancho de Chão Batido. O melhor da música, fandangueiro, o melhor da música gaúcha. Porque aqui é a TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, há mais de 26 anos. Sempre levando a melhor programação até você, tá certo? Como de costume, todos os sábados, desse horário, das 12h até as 13h30. Meu abraço para você do centro de Guarapuava, a todos os bairros, a todos os municípios vizinhos que nós acompanha. O nosso carinho, o nosso abraço, tá certo? E já na abertura do programa aí, uma notícia muito boa que chegou para nós aí, né? Estamos chegando aí, estamos atingindo aí, estamos atingindo aí nos 13 mil inscritos no canal. Que bom, né? Isso é muito importante para nós. Meu abraço a toda a produção, também um abraço aí para o nosso companheiro de trabalho, o Maurício e toda a família. Também o Boris, toda a família. Enfim, a toda a produção, que nós estamos todos faceiros, estamos faceiros em uma barbaridade, viu? O Paulo está mais faceiro do que égua com dois putrinho, viu? Vou até falar uma coisa, viu? Mas isso é muito importante, né, Paulo? Tá certo? Daqui um pouquinho vamos falar aí de outras cidades, as mensagens que chegam para nós. Daqui um pouquinho mais aí, tá certo? Mas enquanto isso, meu abraço a todos os trabalhadores, para você que está almoçando, para você que está preparando o almoço, depois de uma semana de trabalho aí, com chuva e tudo, né? Tá certo? Então, um abraço a todos os trabalhadores aí. Vamos abrir a parte musical do programa bem alegre, atendendo o pedido. Vai lá para a dona Rosa Gomes, no Rio de Janeiro, e também para a Lina, em Portugal. E também a todos meus amigos e minhas amigas aí da cidade do Pinhão. Chegando aí, o Paulinho Mussilin com a música, a caminhonete branca depois, os monarcas, o gaúcho e o cavalo, intervalo comercial. Já, já retornaremos. Não posso me esquecer, o louco maldito, da caminhonete branca que eu devo enxergar. Me dá uma caixonada, festejando a volta, em qualquer fim de tarde, sem minha peça. Coraça ferindo, o contato não te responde, cercando de defensa, de redes no chão. Aqui nessa cabanha, tudo com essa vontade, o Pinhão foi domado pela tal de caixão. Eu vou vender a fazenda, não quero mais saber, montar pele bem longe pra outro país. Eu vou vender meu vento, até os caralhos, se não passam todos os meses que eu sempre quis. O pé de Pinhão que escreveu meu nome, eu mandei derrubar e fiz uma fogueira. A chapa se propaga, mas a dor não passa, mexendo o seu gosto e melho a fumaça. Lembram esses que ficaram da última vez, e a mão ainda tem o seu atendimento. A caminhonete branca dos alvos, a tabu, que esse pereiro não mude nunca mais. Não posso esquecer o outro meu tinto, mas pra me andar de tempo, quando eu me vi chegar. Cê não me encaixou nada, festejando a volta, em qualquer fim de tarde sem me avisar. Essa ferida, não quero mais saber, não dá pele bem longe pra outro país. Eu vou vender meu vento, até os caralhos, se não passam todos os meses que eu sempre quis. O pé de Pinhão que escreveu meu nome, eu mandei derrubar e fiz uma fogueira. A chapa se propaga, mas a dor não passa, mexendo o seu gosto e melho a fumaça. Lembram esses que ficaram da última vez, e a mão ainda tem o seu atendimento. A caminhonete branca dos alvos, a tabu, que esse pereiro não mude nunca mais. O pé de Pinhão que escreveu meu nome, eu mandei derrubar e fiz uma fogueira. A chapa se propaga, mas a dor não passa, entrega o seu gosto e melho a fumaça. Lembram esses que ficaram da última vez, e a mão ainda tem o seu atendimento. A caminhonete branca dos alvos, a tabu, que esse pereiro não mude nunca mais jogar. Não posso esquecer o outro maldito, da caminhonete branca que eu nem vi chegar. Não posso esquecer o outro maldito, da caminhonete branca dos alvos, a caminhonete branca dos alvos, a caminhonete branca dos alvos. Não posso esquecer o outro maldito, da caminhonete branca dos alvos, a caminhonete branca dos alvos. Não posso esquecer o outro maldito, da caminhonete branca dos alvos, a caminhonete branca dos alvos. Tem que respeitar um amigo, que nos serve de regalo, até nossa independência foi feita sobre o cavalo. Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos, a vagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. Coisa linda! Um gaúcho sem cavalo é um arreio sem estrivo. É igual um pajé solito, sentindo a falta da trigo. É um montante sem destino, que não acha lenitivo. É um ser sem ideal, que não morra ao chão nativo. Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos, a vagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. E agora vamos cantar, junto comigo. Quero ver. Eu aqui, vocês aí, vamos lá. O gaúcho e o cavalo. Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos, a vagar pelo capim. Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim. Vai, se morre um cavalo. Vai, se morre um cavalo. Espelhamento, vitrificação, higienização, lavagem detalhada, polimento de faróis. Sempre utilizando os melhores produtos e profissionais altamente capacitados. Lava-car e estética automotiva Castelo Branco. Seu carro na mão de quem entende. Avenida Castelo Branco, 637, no Morro Alto. A Gaúcha Pneus é uma empresa que já está presente no mercado há 38 anos. Trazendo soluções em recapagens de pneus, agrícolas, de caminhão e fora de estrada. Gaúcha Pneus, a solução para o seu pneu. Rua Alcindo de Matos, 465, bairro Industrial. Telefone 3624 5000. Gaúcha Pneus. Restaurante Aeroporto. Aberto diariamente. Servimos café colonial de segunda a sábado. Almoço e jantar. E mais lanches e porções. E aquele chopp geladinho. Servimos marmitex. E aos sábados, deliciosa feijoada. Restaurante Aeroporto. Nossa família servindo a sua. BR-277, quilômetro 350. No trevo de acesso para Pinhão. A Sinal Verde oferece os melhores serviços em recuperação de para-choques, polimento, vitrificação, cristalização de faróis, pequenos retoques e sala de espera para o cliente. Então, bateu, riscou ou quer dar aquele talento em seu automóvel? Vem agora para Sinal Verde. Rua Engenheiro Lente, 717 no Conradinho. Didio Metalúrgica. Fabricação de grades, portas, janelas, portões de elevação. Preciso de soldas e serviços de metalúrgica. Fale com o Didio pelo telefone 999 20 93 16. Ou faça uma visita na rua Professor Amário Pinheiro, número 1844, no Batel. Didio Metalúrgica. Oxcar Mecânica Automotiva. Excelências nos serviços de motor, suspensão, revisão de correia dentada, troca de óleo, caixa de câmbio, cabeçotes, descarbonização, freios, alinhamento, scanner, diagnóstico e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender. Oxcar Mecânica Automotiva. Avenida Manuel Antônio, 522, próximo ao CTG, na Vila Bela. Oxcar Mecânica Automotiva. Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia, Areia, Pedra, Pó de Pedra e Areia Industrial. Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade. Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497, próximo ao loteamento João Gelinski. Ferreira Depósito de Areia. A Chutes Uniformes Escolares e Profissionais fornece o que há de melhor em uniformes personalizados. Seja para seu comércio, corporação ou indústria, são diversos itens à sua escolha. Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais. Seu uniforme perfeito está aqui, fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa. Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita. A Chutes fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro. Oficina Mecânica Chico Car, nacionais e importados. Serviços de motor, câmbio, câmbio automático, freios, embreagem, suspensão, injeção eletrônica e muito mais. Equipamentos modernos para melhor atender. Deixe seu carro nas mãos de quem entende. Chico Car, Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 3231, Alto Cascavel. WhatsApp, 42999117400. Então tá aí, estamos de volta com o programa. E o programa hoje eu vou te contar uma coisa, viu? É gaitaço pra tudo que é lado aí, tá certo? Vamos mandando o nosso abraço a todos os gaiteiros de Guarapuave e de toda a região. Mandar um abraço aí para meu grande amigo Negrinho, né? Que tem o seu salão de corte de cabelo aí na rua Quintino Bucaiuva, esquina com a Guaíra. Bem no Simáflor, tá certo? Um abraço Negrinho, toda a família. Também a todos os seus clientes e amigos aí, tá certo? Alô, Neuto Apolinário, na Santa Cruz. Pra quem não conhece, o mais certo é selaria e sapataria do Neuto. Grande abraço, Neuto. Bom final de semana pra ti, pra família e também a todos os clientes e amigos. Um abraço para meu grande amigo Nelson Nunes. Também um abraço aí para o Ulisses Nunes. E também o Jorge Oscar, da Rádio Difusora FM. Meu abraço a todos os locutores das Rádio FM de Guarapuave e de toda a nossa região aí, tá certo? Um grande abraço. Um bom final de semana e bom trabalho, né? Tem muitos aí que trabalham meio direto aí, não é fácil, né? Mas vale a pena, né? Porque é um trabalho muito especial, né? Você trabalhar aí no microfone de uma emissora é um privilégio muito grande, tá certo? E falando em rádio, mandamos também um abraço lá para o Renê Oliveira, da Rádio Massa FM, tá certo? E também o Isaías Roberto, da 92 FM. Tá certo, Isaías Roberto? Um grande abraço. Vamos fazer o seguinte, vamos mandando a próxima marca aí para todos os caminhoneiros, também os taxistas, os mecânicos, enfim, a todos os trabalhadores. Vamos fazer o seguinte, produção, tá na hora de atender o telefone, né? Vamos fazer música, é isso mesmo? Vou mandando para o senhor Juarez Amaro e também a sua esposa, a Silmara e a sua filha, Ana Beatriz. Eles moram aí no Recanto Feliz, é isso? Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Olha aí, seu Juarez, se quiser dar uma treinadinha aí, viu? Faz o seguinte, manda agorizada isso aí para fora, né? Arreda as cadeiras e mesa aí, porque está chegando aí Chiquito e Bordoneio. E na sequência, tem muito mais. Não saia daí! Abri a gueta, amigo, gaiteiro, que o povo parceiro veio pra dançar. O som da gueta vai ser assada, grita e sapato, e eu vou se misturar. Venho de longe, mas tenho certeza que não tem gaiteiro que vai me cansar. Doço de tudo, doço que ele é, mas é numa maneira que eu vou namorar. Doço de tudo, doço de tudo, doço que ele é, mas é numa maneira que eu vou namorar. A da morena, a noite inteira, a da morena no palo sul da Baneira. Chega aí, canhão, tô metendo o sanfona com Chiquito e Bordoneio. Vamos para o santo. Ali! Eu na lida, eles quito desconfiado, tô acostumado a botar o pé na estrada. A noite chega e a estrela abri, iluminando os cantos, mata e encerra. O dançamento termina, a morena, de cabelos prontos, dançando parceira. Doço de tudo, doço que ele é, mas o que eu gosto mesmo é de dançar a Baneira. Doço de tudo, doço que ele é, mas o que eu gosto mesmo é de dançar a Baneira. A da morena, a noite inteira, a da morena no palo sul da Baneira. A da morena, a noite inteira, a da morena no palo sul da Baneira. A da morena, a da morena no palo sul da Baneira. A da morena, a da morena no palo sul da Baneira. A da morena, a da morena no palo sul da Baneira. Seja lá o que Deus quiser, pois só do tempo que os homens ainda gostaram destas mulheres. De vereda me acomodo, sento o baile e sinto o cheiro. Saco do pó da mangueira, lá no açude do potreiro. Em charco de amor gaúcho, a estampa de um cão-campeiro. Porque sei que na minha terra, dá pra confiar no gaiteiro. Pra bailar decolatada, campeio a volta do mouro. E um par de estrelas prateadas, saio periscando couro. Levo na alma esperança, e hoje em frenar o namoro. E um trezoitão da confiança, pra causar algum desaforo. E um trezoitão da confiança, pra causar algum desaforo. Vão tirar China mais linda, pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. Depois que eu meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois só do tempo que os homens ainda gostavam de mulher. Vou tirar China mais linda, pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. Depois que eu meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois só do tempo que os homens ainda gostavam dessas ruinhas. A coordenada ao gemido, a polvadeira levanta. Eu já dei bala encardido, arrasto o pé na bailanta. Vou cochichando no ouvido, meus segredos pra percanta. E vem campante convido, pra tomar um samba com fanta. Se debrucemos na copa, e ali troquemos carinhos. Com suras de amor eterno, ninguém quer morrer sozinho. Não detentei a morena, que tu és flor cheia de espinho. E eu tô louco de vontade, de te arrastar pra meu ninho. Vou tirar China mais linda, pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. Depois que eu meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois só do tempo que os homens ainda gostavam de mulher. Vou tirar China mais linda, pra bailar decolatada. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. Depois que eu meto o cavalo, seja lá o que Deus quiser. Pois só do tempo que os homens ainda gostavam dessas mulheres. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. E se não souber dançar, ensino e não cobro nada. Salão e Barbearia do Lino Cortes masculinos e femininos E mais Barba, sobrancelha na navalha Hidratação, escova Uma completa loja de presentes E aquela cervejinha gelada na recepção Aqui no Lino Você não precisa agendar horário Então vem agora para o Salão e Barbearia do Lino Rua Padre Ivo Petri 886, Vila Carli Esquina do Colégio Domingo Sábio A Nasser é uma empresa especializada Na instalação e venda de produtos e acessórios Para sonorização automotiva Nasser, prestamos serviços de autoelétrica e baterias Com uma equipe de profissionais altamente treinados E qualificados para melhor atender Então vem agora para Nasser Alto som, autoelétrica e baterias Avenida Moacir Júlio Silvestre 1688, no Batel Metalúrgica São Bento Fabricação de grades, janelas, portões, churrasqueiras Estruturas metálicas e serviços de solda em geral Metalúrgica São Bento Profissionalismo e eficiência Solicite um orçamento Rua Cistilho Minosso 593, bairro Feroz 2 Metalúrgica São Bento Casa de Doces Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de doces Balas, chocolates, embalagens Artigos para festas, confeitaria e muito mais Deixe sua vida mais doce com a Casa de Doces Rua Quintino Bocaiuva 2238, no centro Casa de Doces Mecânica Deck Car É especializada em toda linha automotiva Efetuando serviços de alinhamento, balanceamento, scanner, troca de óleo, freios, suspensão, motor, câmbio e uma completa linha em pneus Trabalhamos sempre com as melhores marcas e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Deck Car, qualidade e transparência Rua Padre Chagas, dezenove e sete sete, alto da quinze, telefone 3626-2190 Venha saborear as delícias da Delicate, pizzaria e panificadora Bolos, tortas, doces, salgados e todas as noites as mais saborosas pizzas Aceitamos encomendas para festas e eventos E aos domingos, temos aquele delicioso frango assado recheado Maionese caseira e empadão Hum, é de jantar água na boca, não é? Então, corre para a Delicate, pizzaria e panificadora Avenida Salvador Gomes, 1283 Vila Planalto Deixe seu ambiente mais lindo Com a NS Mármores, granitos e móveis planejados Trabalhamos sempre com o que há de melhor em mármores Granitos, pedras decorativas e muito mais No setor de móveis, planejamos e fabricamos todo tipo de ambiente Sempre prezando pelo requinte e qualidade que você merece Solicite seu orçamento sem compromisso NS Mármores, granitos e móveis planejados Rua Joaquim Pinto Dias, 375, nos Jardim das Américas Mecânica Zanona, há mais de 15 anos Com uma completa oficina especializada em motores Caixa, diferencial, suspensão, freios e injeção eletrônica Na linha de caminhonetes e utilitários a diesel Zanona Chip, especialista em alta performance E reprogramação eletrônica Na estrada ou no campo, estamos sempre com você Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 1636 No bom sucesso, telefone 3640987 Mecânica Zanona, Chip Performance Mundial Auto Center Freios, molas, suspensão, alinhamento Caixa de direção, escapamentos, pivô e terminal Amortecedores, a partir de 45 reais Preços, qualidade e bom atendimento É na Mundial Auto Center Em Guarapuava, na rua Padre Jagas, 3042 No centro Mundial Auto Center Olha aí pra você que procura por uma mecânica especializada Então é só com a mecânica do Balotinho Olha, tem mecânico de mão cheia Aquele trabalho capacitado Com garantia Melhor atendimento E os melhores preços da nossa região É com a mecânica do Balotinho Guarapuava Bem próxima, rodoviária Então tá, estamos de volta com o programa Vamos mandando um abraço para o Hamilton E no Pinhão, um grande abraço Mandamos nosso abraço para a Glaucia E também para o Bruno e toda a sua família Em Chapecó, em Santa Catarina Um grande abraço Também mandamos para o pessoal de Passo Fundo É isso mesmo, produção? Um abraço lá para o seu Juarez Manco e toda a família Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul Também no Estado de São Paulo Mandamos um abraço para o pessoal aí de Marília E também Orinhos, no Estado de São Paulo Que nós acompanha Um grande abraço a todos os paulistas Também Sorocaba, um grande abraço E Marília, né? Isso mesmo, né? Também o pessoal de Castro, no Paraná Um grande abraço Também mandar um abraço a todos Meus parentesco aí em Ponta Grossa Também Grande abraço a todos Tá certo? Mandamos também para todos Nossos companheiros caminhoneiros Também os taxistas Mandamos também o pessoal Mandamos também para a Polícia Rodoviária Da 466 e também da 277 Tá certo? A próxima música aí A próxima música eu quero mandar aí Para todos os gaiteiros De Guarapuava e de toda a região Estava analisando Tempos atrás nós tínhamos Um local de trabalho em Guarapuava aí Os grupos musicais Não venciam, né? E nós temos tantos talentos em Guarapuava Tantos gaiteiros bons Temos grupos musicais Sensacional Temos grandes valores Nome da música gaúcha em Guarapuava Mas infelizmente Em Guarapuava aqui Praticamente só funciona O CTG Fogo de Chão Que barbaridade, né? Tempos atrás nós tínhamos aí O Clube Estradão Nós tínhamos aí O Clube Cruzeiro do Sul Tínhamos o Rio Branco Tínhamos o Estância Gaúcha O grupo musical sobrevivia da música Hoje não sobrevive mais Que barbaridade, né? Então eu faço o meu apelo aí As autoridades competentes Que olhem para o nosso lado aí Então vamos deixar morrer essa bandeira aí Da música Tá certo? A nossa música brasileira aí Tá certo? Porque os grupos musicals de Guarapuava Precisam tocar o fandango também Tem que mostrar o seu trabalho Grava seu CD aí Daí fica parado Porque não tem onde trabalhar É triste ter que falar isso aí Mas é uma pura verdade No meu caso Eu gravei um CD Praticamente está parado Veio a pandemia, é claro Agora a gente volta A trabalhar de novo Agora em cima desse Desse último trabalho Do Miguelzinho da Cordeona aí Tá certo? Mas tudo dará certo Vamos esperar Aguardar aí Que um dia As coisas Melhorem Para todos Tá certo? Vamos Sem mais delongas Vamos para a marca É isso? Vamos trazer o Beto Caetano Com a música aí De rosto colado E depois Chiru Missioneiro Intervalo comercial E na sequência Tem muito mais Tchau 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 É isso aí galera Vamos curtir junto Que essa é doena por demais Tô namorando uma magra Nosso amor tá ferradito Mas muitos já tem me dito Que eu só vou me incomodar Porque eu sou bagual e meio E ela é fissurada em rock Mas se liga ou no meus toques Quero ouvir o que que vai dar Até as boias que ela come Das minhas são diferentes Torrada e cachorro quente E um tal de X-Pauru Arrastei a tchega outro dia Levei pra comer em casa Pago de touro na brasa E só pago de caracu Não falando em bolo frito Com melado Tantas coisas amadas Come boia que é uma louca Cabeça de oveia e bucho Esposo, mato e gaúcho Que é pra acomodar a lombriga Tu não te agacha mocinha Trafo e a boia pesada Vai pisgo a lepa a buchada Esposto e espufa a barriga Em vez de mascar um chicrete Os queijos ficam entertidos Partiga o nervo cozido Com soquete aferventado Vem de piscuita rock Lá dos Estados Unidos Traca nesse teus ouvidos Um só terreno abagualado É isso aí, sonsaço galera O lance é Tira o missionário Já trocou o tal de iogurte Por uma guampa de coiada Um puxa puxa e melado Pão guerrudo com café Mas às vezes ela recai E eu noto que a moça pira E proseia numa gíria Que eu nem sei o que que é Comeu, que legal Tua bomba já tá em mais dez Comeu, pô, pinta E se cai num ar real Segura o tião Onde é essa A tua mina quer fumar Comeu, pô, pinta Vou te levar pro chaveiro E eu digo que a gente aprenda Pra que ter casa comigo Tem que borcar o teu servido E rima do meu pelego Outro dia ela inventou Que ia me arrastar pra uma boato E me fez dar os pinotes Numa dança internacional E uma luz de toda cor Igual uma beijiga furada Se volteando pendurada Num barulhão infernal E é o mais à toa que um cusco Abichado nas orelhas E um refrego que encandeia Mas pra não perder a guria Eu segui me chacoalhando Com aquela moça maluca Parecia um égua chucra Laçada pelas viria Mas hoje a magra tá mudada Parece que virou um feitiço Agarrou-se tal de patinho Vídeo que ele me secreta E trocou pelo petiço Só que andado meu cunhudo Não quer saber de motoco Mandou seu namoradinho E pasta e plantar mandioca E sigo a tona as grossuras Do bagual da boçoroca Mas hoje a moça tá mudada Parece que virou um feitiço Agarrou-se tal de patinho Agarrou-se tal de patinho E a bicicleta E trocou pelo petiço Só que andado meu cunhudo Não quer saber de motoco Andou seu namoradinho E pasta e plantar mandioca E sigo a tona as grossuras Do bagual da boçoroca Precisando daquele sofazão sob medida Ou fazer a reforma do seu estofado Com garantia e qualidade Venha para Estofados Rigoni Aqui você vai encontrar Cama box Cabeceiras Poltronas Puffs Almofadas E cadeiras Estofados Rigoni A sua satisfação É o nosso maior objetivo Rua ZV do Portugal 800 Centro Em frente a comercial oeste KM Motos Aqui você vai encontrar Tudo o que precisa Para a sua motocicleta Seja ela Nacional ou importada Peças Completa loja de acessórios Completa oficina Pintura E restaurações Equipe altamente treinada E especializada Para melhor atender Então vem agora Para a KM Motos Sua motocicleta Nas mãos de quem entende Avenida Nereu Ramos 2185 No bom sucesso GP Todos e comunicação visual Há 40 anos Atendendo você Com comprometimento Qualidade Garantia E uma equipe De profissionais Altamente qualificados Para realizar Os seus projetos Agora a GP Traz uma grande novidade Que é a sua loja física De suprimentos Para comunicação visual Contando com uma linha Completa em adesivos Chapas acrílicas E acessórios Revenda autorizada Imprimax Rua Saldanha Marinho 43 Trianon Materiais de construção É com a Construarte Desde a fundação Até o acabamento Grandes marcas E os melhores preços Sempre O melhor atendimento E a qualidade Que você já conhece Construarte Materiais de construção Avenida Paraná 696 Bom sucesso Construarte É o supermercado Só aqui Você encontra Qualidade E economia Todos os dias Tudo em gêneros alimentícios Completo açougue Hortifruti Bebidas Padarias E muito mais O TEL é aberto De domingo a domingo Das nove Às vinte e duas horas E aos finais de semana Aquela deliciosa Carne assada E maionese TEL Supermercado Prazer em servir Rua Chavantes Três nove nove Vila Carli Soari Automecânica Revisão E manutenção preventiva Em toda a linha De nacionais E importados E mais Troca de correia dentada Suspensão E freios Embreagem Limpeza E arrefecimento Scanner Sangria eletrônica De freios E muito mais Venha você também Para a melhor oficina Do sul do mundo Joaria Automecânica Rua Madeu Rocha Karpinski Um quatro No bom sucesso Na lavanderia Paris A sua roupa Recebe atenção E mantém o colorido Lavagem convencional E a seco Todos os tipos de roupas Cobertores Entredons Cortinas Tapetes Vestidos de noiva E muito mais Sempre usando Produtos específicos E os melhores Profissionais Para cuidar Do seu bom gosto Paris Lavanderia E tinturaria Rua Guaíra 3557 Esquina com a Saldanha Marinho No centro Desmanche Comércio De peças 170 Aqui você vai encontrar Um amplo estoque De peças usadas Com procedência E garantia Motor Caixa de câmbio Injeção eletrônica Suspensão Freios Lataria E um completo Serviço De mecânica Em geral Desmanche Comércio De peças 170 A loja Do racha Bairro Planalto E PR 170 No Alto Cascavel A relojoaria Pérola 2 Não vende apenas peças Vende sonhos Mais de 19 mil itens Entre joias Relógios Presentes Utilidade doméstica E muito mais Sempre inovando Para melhor atender Relojoaria Pérola 2 Há 58 anos Fazendo parte De muitas histórias Rua Saldanha Marinho Número 1255 No centro Então nós estamos de volta com o programa Vamos mandando nosso recado Em Bituva Mandamos um abraço Para o Marcos Batista Também aí Na Vila São José Na Vila São Miguel Quero mandar um grande abraço Para o meu grande amigo Tony Gulac Tony Gulac É um grande músico Grande contrabaixista E cantor Tá certo? Quero mandar um abraço Também para o Jorge Toledo Grande cantor E compositor Também Tá lá na sua chácara Lá no Rio das Pedras E Tá por lá Trabalhando vivendo Um grande abraço E um bom Final de semana Para ti Tá bom? Meu grande amigo Jorge Toledo Tá certo? Também mandamos um abraço Para o Renatinho E o Nenê A dupla Faísca e Pinga Fogo Mais faísca Do que Pinga Fogo O Nenê Diz que largou mão De comprar moto Diz que ia comprar moto Estive sabendo Esses dias atrás Diz que ele vai comprar Uma égua Agora não sei Diz que vai lidar Com criação de cavalo Agora Viu? Tá certo Nenê? É Tu é que sabe Né? E a namorada Lá em Maringá Diz que nem tinha um Para ele também Eu acho que já deu topo No Nenê Vou ter falado Uma coisa Que barba Vamos mandando A próxima música Aí para o Boris E toda a família E também para o Maurício E toda a família Né? Queremos aí desejar Um bom almoço A todos aí E um bom descanso Enfim a todos os trabalhadores Sem mais delongas Vamos para a marca É isso mesmo? Chegando aí o Gaúcho Pachola Com duas marcas Aí eu vou para o intervalo comercial E na sequência Tem muito mais E essa vai para aquela Endiada que gosta De cravar O Garrão Nossoaio Numa rancheira Mais ou menos assim Sou dançador Do velho Rio Grande Do zapá guardado Que sou a camisa É rão nossoalho Marcando onde pisa É fim de semana Não ligo pro azar Eu vim aqui pra sorrir e cantar E na rancheira Mostrar o que faço Na sala eu danço E dito compasso Aprenda é dançadeira É bom de bailar Na sala eu danço E dito compasso Aprenda é dançadeira É bom de bailar Porque hoje eu vou gastar a bota Numa rancheira Nessa tacavaco No tranco velho Nesses bem cunhudo Embalo macanudo E perder o taco Porque hoje eu vou gastar a bota Numa rancheira Nessa tacavaco No tranco velho Nesses bem cunhudo Embalo macanudo De perder o taco É do perder esse taco O companheiro Eu me esparramo E ninguém me junta Numa rancheira Que a bota enceteia Meus pés fumaciando E a sola vermelha E uma vertente Derriba do toso Isso é melhor que dinheiro No pouso Quando é achado Numa precisão Um toque de gaito Um tinir de violão Eu bem acompanhado Ficou mais charmoso Um toque de gaito Um tinir de violão Eu bem acompanhado Ficou mais charmoso Porque hoje eu vou gastar a bota Porque hoje eu vou gastar a bota Numa rancheira Nessa tacavaco Num tranco velho Nesses bem cunhudo Embalo macanudo De perder o toque Você foi a noite junto com ela Três pós de bota Que gastei dançando Disse pra prenda Vai te acostumando Pra dançar comigo Sempre a noite inteira Tu és bonita Também dançadeira Flor de gaúcha Desse meu rincão Já te entreguei O meu coração Vamos casar No tranco da rancheira Já te entreguei O meu coração Vamos casar No tranco da rancheira Porque hoje eu vou gastar a bota Numa rancheira Nessa tacavaco No tranco velho Nesses bem cunhudo Embalo macanudo De perder o toque Quem que não gosta Numa rancheira Companheiro velho Bem da moda velha Lá no rancho depois da boia Eu sempre tive o costume Ir na sombra da figueira Dar aquela descansada E o bicharedo parece Que faz por gosto De abrir o peito Quando eu vou dar uma seteada Uma galinha Vem dela no centro do morro O egoedo parece que entra no cio Andar acima já estoura uma peleia Ligando por figo Uma tropa de bugia O filho se estoura Pra me tampar depois Escutando a rádio A mulher se atraca a rir Disfarçadamente Chega o pé Chega pro surrir E aproveita a base Do meu lado Faz xixi O camundongo Vem me roer o garelo O pão guedo Se acomodando por baixo Já faz tempo Que eu não durmo direito A briga ao zóio É só depois De morrar O gato Me alcajorro ao ar Perra, vaca E o cabre Do fainé Angulista e ganso No café Chama a matar E o mais durrinha É o tal Legal dizer E o que mais Me enche o saco Companheiro É uma leitua guacha Que vem fuçar O meu pé Não falta uma leitua guacha Parceiro As oveia Vem se enfiar Na mesma som Uma varejeira Que caminha Rolhendo a queda As caturritas E um bando De rabo De pai Num baile De velho Na toceira De pagão Eu decidido Sigo insistindo Eu gostou Mas derra um susto Quanto ouço Uma gaitada Era comadre Quento rindo Na cozinha Meio pediu A cuia De salve Prestou Eu já pensei Larga tudo O tempo agora O tempo A letira Com a garruxa Do vovô Daí eu O piso Nem burro Me levanto Me passa sono E eu esqueço O que passou O gato Me alcaxorra O ar Terra vaca E o cabrito Fai Angulista Angulista e ganso Nunca fecham Amatral E o mais burrinha É o tão legalizante E o que mais me encheu Saco Pão Pão É uma leitoa E o que mais me encheu Eu acho que vem fuçar Meus pés Todo floreio de amor Sempre tem algum jeitinho Eu não aguentei o abraço De viver sem contar Todo floreio de amor Sempre tem algum jeitinho Eu não aguentei o abraço De viver sem contar Vou tomar Com o calor Reis Provinha Lá É uma leitação Vou sentar No meu cedeiro E tentar Parque O meu pão Vou tomar Com o calor Reis Provinha Lá É uma leitação Acesse Já não Gosta De E tentar Parque O meu pão Quero repartir contigo Que é meu Pernal Faz um saco De carinho E essa Careza Eu não aguentei o carinho E essa Careza Eu não aguentei o rei Com o calor E a baratação E se está Nos meus pereiros E tentar Parque O meu pão Eu não aguentei o rei Com o calor E a baratação E se está No meu cedeiro E tentar Parque O meu pão Eu não aguentei o rei Eu não aguentei o rei E a baratação E a baratação E a baratação E a baratação O produto desse amor O produto desse amor Você já não aguentei o rei E a baratação 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 Quero repartir contigo Que é meu belé Faz um saco de carinho E essa cara é de sal Quero repartir contigo Que é meu belé Faz um saco de carinho E essa cara é de sal Toma com o calor O rancho Cozinha A baratação E se está Nos meus pereiros E tentar Parque Toma com o calor O rancho Cozinha A baratação E se estamos nos pereiros E tentar Parque A baratação E 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 a baratação Lava Car Castelo Branco Estética Automotiva A lavagem mais completa da cidade E mais, serviços de polimento Espelhamento, vitrificação Higienização, lavagem detalhada Polimento de faróis Sempre utilizando os melhores produtos E profissionais altamente capacitados Lava Car e Estética Automotiva Castelo Branco Seu carro na mão de quem entende Avenida Castelo Branco 637, no Morro Alto A Gaúcha Pneus É uma empresa que já está presente No mercado há 38 anos Trazendo soluções Em recapagens de pneus Agrícolas, de caminhão e fora de estrada Gaúcha Pneus A solução para o seu pneu Rua Alcindo de Matos 465, bairro industrial Telefone 3624-5000 Gaúcha Pneus Restaurante Aeroporto Aperto diariamente Servimos café colonial De segunda a sábado Almoço e jantar E mais, lanches e porções E aquele chopp geladinho Servimos marmitex E aos sábados Deliciosa feijoada Restaurante Aeroporto Restaurante Aeroporto Nossa família Servindo a sua BR-277 Kilômetro 350 No trevo de acesso Para Pinhão A Sinal Verde Oferece os melhores serviços Em recuperação de para-choques Polimento Vitrificação Vitrificação Cristalização de faróis Pequenos retoques E sala de espera E sala de espera para o cliente Então, bateu, riscou Ou quer dar aquele talento em seu automóvel Vem agora para Sinal Verde Rua Engenheiro Lente 717 no Conradinho Didio Metalúrgica Fabricação de grades Portas, janelas Portões de elevação Preciso de soldas E serviços de metalúrgica Fale com o Didio Pelo telefone 99920 9316 Ou faça uma visita Na rua Professor Amário Pinheiro Número 1844 Nobatel Didio Metalúrgica Oxcar Mecânica Automotiva Excelências nos serviços de motor Suspensão Revisão de correia dentada Troca de óleo Caixa de câmbio Cabeçotes Descarbonização Freios Alinhamento Scanner Diagnóstico E uma equipe altamente capacitada Para melhor lhe atender Oxcar Mecânica Automotiva Avenida Manuel Antônio 522 Próximo ao CTG Na Vila Bela Oxcar Mecânica Automotiva Mecânica Automotiva Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia Pedra Pó de Pedra E Areia Industrial Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497 Próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia A Chutes Uniformes Escolares e Profissionais fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita A Chutes fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro Oficina Mecânica Chico Car Nacionais e importados Serviços de motor Câmbio Câmbio automático Freios Embreagem Suspensão Injeção eletrônica E muito mais Equipamentos modernos para melhor atender Deixe seu carro nas mãos de quem entende Chico Car Avenida Moacir Júlio Silvestre 3231 Auto Cascavel WhatsApp 429-9911-7400 Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido E olha, eu tô recebendo uma família aqui Do Pinhão, viu? O Pinhão lá é a terra dos gaiteiros E tempos atrás eu toquei muitos pandangos lá no Pinhão, viu? Lá é a terra dos gaiteiros E aqui do meu lado tá a dona Sandra, né? Sandra Tudo bem, dona Sandra? Tudo bem E essa criança linda, meu amor? Como é que tá o Pinhão? Tudo bem? A família, tudo bem? Tudo bem E esses aqui são seus filhos? São filhos É? E o esposo, como é o nome dele? O Alisson O Alisson, lá no Pinhão também, tá por lá Tá, como é que tá no Alisson? Tá dando uma passeada em Guarapuava aí, tá certo? E a senhora tá passeando com a família aí, né? Quero agradecer a sua presença aqui, tá bom? E sempre curtir nosso programa da TV Aralcária, né? Canal 18 de Guarapuava, né? Pelo Facebook, pelo YouTube TV Aralcária, canal 18 de Guarapuava Mais de 26 anos no ar Tá certo? O nosso muito obrigado A presença de vocês aqui E transmita o nosso recado lá pro pessoal do Pinhão Esse aqui é o nome dele, é o? O Thiago Como é que é? Tagner Tagner, e lá? Alana Alana, o Alana tá aí, Alana Então tá aí O nosso muito obrigado, tá bom? Vamos pra música Tá aí então o pessoal do Pinhão nós visitando aí Vamos pra música Vamos deixar aí a Berenice Azambuja Intervalo comercial Na sequência tem muito mais Eu sou um peão de estampão Nascida lá no galpão E aprende desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas de meu conga, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia E o que que o velho dizia, minha gente? Churrasco, bom, mochimarrão Tomando, trago e molhar É visto que o velho gosta É isto que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que eu vou A tocar minha cordona A cantar Sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugir do perigo Pois meu velho Pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou E agora? Churrasco, bom, mochimarrão Mais alto, mais alto Churrasco, bom, mochimarrão Gostando, trago e mulher É isto que o velho gosta É isto que o velho quer Eu não sei se é bom Mas diz o velhinho que gosta Uma barbaridade, gente Saí da minha fazenda Ai, me soltei pelo apago E hoje eu tenho um gaúcho Para me fazer apago E quando vier um piacinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se eu lhe me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai vai dizer E o que ele dizia? Churrasco, bom, mochimarrão Amar, guarda e mulher É isto que o velho gosta É isto que o velho quer É isto que o velho gosta Churrasco, bom, mochimarrão Vandango, trago e mulher É isto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco, bom, mochimarrão Vandango, trago e mulher É isto que o velho gosta É disto que o velho gosta É disto que o velho gosta É disto que o velho quer É sucesso, tia guri Promessa pra prendinha Fiz promessa pra prendinha, meu bem Eu vou voltar nessas horas Fico louco, dá vontade de ficar Fiz promessa pra prendinha, meu bem Eu vou voltar nessas horas Fico louco, dá vontade de ficar Tô indo embora, me mande pra outra cidade Levo comigo um pouco da tua saudade Eu vou tocar no Iapoque ou Chuí E juro no mês que vem Tô passando por aqui Fiz promessa pra prendinha, meu bem Eu vou voltar nessas horas Fico louco, dá vontade de ficar Fiz promessa pra prendinha, meu bem Eu vou voltar nessas horas Fico louco, dá vontade de ficar Fiz promessa pra prendinha, meu bem Fiz promessa pra prendinha, meu bem Eu vou voltar nessas horas Fico louco, dá vontade de ficar Quando eu voltar vou fazer de improviso Uma canção que desperte o teu sorriso Eu vou cantar pra prendinha, meu bem Eu vou cantar coisas do meu sentimento E depois de tudo isso Vou pedir de encaixamento Fiz promessa pra prendinha, meu bem Eu vou voltar nessas horas Fico louco, dá vontade de ficar Lá vai o nego Betão Com os aperos de couro cru Mais gajo que um caraju Num gachado marchador Pois já nasceu campeador E é daqueles, meu irmão Que sai dando com as duas mãos Num bicho corpo viador Gaúchão da velha templa Que o tempo não engoliu Uma burra lhe pariu Bem na costa do lenheiro Guarda o feitiço galponeiro De centauro desse chão Que envelheceu na amplidão Lidando com o caborteiro Que envelheceu na amplidão Lidando com o caborteiro Lá vem o nego Betão Queixina e bala não popa Mais taura que o rei no trono Lá vem o rei no trono Lá vem a culatra da tropa Profeita chucro dos galpões Que sempre tem argumento Prozeia com o próprio vento E passa por louco talvez O que ele tem de campo e reis Nunca foi dele amigaço E se um dia sobra um pedaço Reparte com os dois ou três No lugar que se englaça Fica um buraco no chão Bebe a luz e paletão Cerrando só nos dois cascos Nasceu pregado no basto E quando o mal lá sai berrando O mango velho vai cruzando Arrancando terra com pasto O mango velho vai cruzando O mango velho vai cruzando Arrancando terra com pasto Lá vem o nego Betão Queixina e bala não popa Mais taura que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo peito estrada fora Bem na culatra da tropa Lá vem o nego Betão Queixina e bala não popa Mais taura que o rei no trono Chapéu tapeado na copa Abrindo peito estrada fora Bem na culatra da tropa Música 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 Salão e barbearia do Lino Cortes masculinos e femininos E mais Barba, sobrancelha na navalha Hidratação, escova Uma completa loja de presentes E aquela cervejinha gelada na recepção Aqui no Lino Você não precisa agendar horário Então vem agora para o Salão e barbearia do Lino Rua Padre Ivo Petri 886, Vila Carli Esquina do Colégio Domingo Sábio A Nasser é uma empresa especializada Na instalação e venda de produtos E acessórios para sonorização automotiva Nasser, prestamos serviços de autoelétrica E baterias Com uma equipe de profissionais altamente treinados E qualificados para melhor atender Então, vem agora para Nasser Alto som, autoelétrica e baterias Avenida Moacir, Júlio Silvestre 1688, no Batel Metalúrgica São Bento Fabricação de grades, janelas, portões Churrasqueiras, estruturas metálicas E serviços de solda em geral Metalúrgica São Bento Profissionalismo e eficiência Solicite um orçamento Rua Cistilho Minosso, 593, Bairro Feroz 2 Metalúrgica São Bento Casa de Doces Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de doces Balas, chocolates, embalagens, artigos para festas, confeitaria e muito mais Deixe sua vida mais doce com a Casa de Doces Rua Quintino Bocaiuva, 2238, no centro Casa de Doces Mecânica Deck Car É especializada em toda linha automotiva Efetuando serviços de alinhamento, balanceamento, scanner, troca de óleo, freios, suspensão, motor, câmbio e uma completa linha em pneus Trabalhamos sempre com as melhores marcas e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Deck Car, qualidade e transparência Rua Padre Chagas, 1977 Alto da 15 Telefone, 3626-2190 Venha saborear as delícias da Delicatê Pizzaria e panificadora Bolos, tortas, doces, salgados e todas as noites as mais saborosas pizzas Aceitamos encomendas para festas e eventos E aos domingos temos aquele delicioso frango assado recheado Maionese caseira e empadão Hum, é de jantar água na boca, não é? Então, corre para a Delicatê Pizzaria e Panificadora Avenida Salvador Gomes, 1283 Vila Planalto Deixe seu ambiente mais lindo Com a NS Mármores, granitos e móveis planejados Trabalhamos sempre com o que há de melhor em mármores Granitos, pedras decorativas e muito mais No setor de móveis, planejamos e fabricamos todo tipo de ambiente Sempre prezando pelo requinte e qualidade que você merece Solicite seu orçamento sem compromisso NS Mármores, granitos e móveis planejados Rua Joaquim Pinto Dias, 375, no Jardim das Américas Mecânica Zanona, há mais de 15 anos Com uma completa oficina especializada em motores Caixa, diferencial, suspensão, freios e injeção eletrônica Na linha de caminhonetes e utilitários a diesel Zanona Chip, especialista em alta performance E reprogramação eletrônica Na estrada ou no campo, estamos sempre com você Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 1636 No bom sucesso Telefone, 3-4-0-9-8-7 Mecânica Zanona, Chip Performance Mundial Auto Center Freios Molas Suspensão Alinhamento Caixa de direção Escapamentos Pivô e Terminal Amortecedores A partir de 45 reais Preços, qualidade e bom atendimento É na Mundial Auto Center Em Guarapuava, na rua Padre Jagas 3042 No centro Mundial Auto Center Então tá aí, estamos de volta com o programa Depois dessa participação especial aí Dessa família do Pinhão aí Que veio nós visitar Com nosso carinho E eu tenho um carinho muito grande aí Eu tenho um carinho muito grande O pessoal do Pinhão aí, tá certo? Meus amigos músicos Enfim, a todos os gaiteiros aí do Pinhão Um grande abraço a todos, tá certo? Pessoal da Foz do Areia também E faz final do céu também Um grande abraço a eles Estamos chegando no final do programa Já, produção? Então só me resta agradecer a todos Pelo carinho da audiência O nosso muito obrigado Pela grande companhia Porque aqui é TV Araucária Canal 18 de Guarapuava Há mais de 26 anos No ar Sempre levando a melhor programação Até você E nós estamos chegando aí Nos 13 Passando dos 13 mil Escrito no canal Tá certo? Isso é muito importante para nós Aqui o programa Rancho de Chão Batido De todos os sábados Nós estamos se mandando, né? Estamos encerrando o programa Vamos deixar aí os amigos Para encerrar o programa de hoje É isso mesmo? E eu retorno amanhã às 12 horas No programa Encontro Sertanejo A todos Um grande abraço a todos E até por lá Antigamente uma festa lá pra fora Era a coisa mais bonita Que podia existir Antigamente uma festa lá pra fora Era a coisa mais bonita Que podia existir Mas hoje em dia Já está tudo mudado Até o povo não sabe se divertir Mas hoje em dia Já está tudo mudado Até o povo não sabe se divertir Antigamente era coisa muito boa Se falar em namorado E dos namoros saber Antigamente era coisa muito boa Se falar em namorado E dos namoros saber Mas hoje em dia Mas hoje em dia Já está tudo mudado Até o namorado Até o namoro é diferente de se ver Antigamente quando dava um casamento Muito tempo a gente ouvia Muito tempo a gente ouvia O sulano com o casar Antigamente quando dava um casamento Muito tempo a gente ouvia O sulano com o casar Mas hoje em dia Já está tudo mudado Em casamento não se ouve mais falar Mas hoje em dia Já está tudo mudado Em casamento não se ouve mais falar Antigamente pra fazer um batizado Era um dia de festa Pro vivente batizar Antigamente pra fazer um batizado Era um dia de festa Pro vivente batizar Mas hoje em dia Já está tudo mudado E dos compadres Não se pode confiar Mas hoje em dia Já está tudo mudado E dos compadres Não se pode confiar 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 Ou até mesmo